Numa atitude que devia ser seguida por todas as vítimas dos difusores de fake news, os consagrados músicos Caetano Veloso e Chico Buarque decidiram se unir para processar o deputado Gilvan da Federal, do PL e do Espírito Santo. Em 25 de outubro passado, esse patético bolsonarista rosnou na Câmara dos Deputados contra a política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, que prevê repassar R$ 15 bilhões em recursos públicos para o setor até 2027. Entre outras calúnias, Gilvan da Federal esbravejou que o dinheiro serviria para seu Caetano Veloso e seu Chico Buarque fumarem maconha deles e morarem em Miami, nas mansões que eles moram. O miliciano também atacou a cantora Daniela Mercury como beneficiária da política de fomento à cultura e concluiu, aspas, para você que fez o L, está aí, dinheiro para a cultura, para esse pessoal que é milionário fumar maconha, afirmou esse sujeito. Diante desse discurso criminoso, os advogados dos dois músicos confirmaram a revista Veja, nessa semana, que entraram com uma ação na justiça. Aspas, a política nacional Aldir Blanc foi aprovada em 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro, apoiado por Gilvan. No dia 19 de outubro, o presidente Lula e a ministra Margarete Menezes da Cultura lançaram oficialmente o projeto que deve repassar 3 bilhões do Fundo Nacional da Cultura anualmente para estados e municípios, a fim de manter iniciativas culturais já existentes e novas fontes de estímulo ao setor. Registra a revista, que é uma revista oposicionista, ponto. Como lembra o jornal Brasil de Fato, Gilvan da Federal é um fascistinha convicto e vive metida em confusões. Adora uma treta, adora uma confusão. Aspas, o deputado é conhecido em Brasília por carregar sempre uma bandeira brasileira no ombro, ridículo, e promover discursos de ódio. Em abril de 2022, quando ainda era vereadora em Vitória, capital do Espírito Santo, atacou uma mulher LGBT que ia mais, que era homenageada na Câmara Municipal. Em outro episódio deprimente, em julho último, agora, julho último, o parlamentar se envolveu num bate-boca na Câmara Federal que quase terminou em pancadaria. Durante o debate sobre a reforma tributária, o bolsonarista babão, hidrófobo, foi à tribuna para atacar o projeto do governo Lula. Aspas, já declaro meu voto contrário. Essa é a reforma do dito pai dos pobres, que não é pai dos pobres, é o pai da mentira, é o maior charlatão que existe no nosso país. Mentiroso, ex-presidiário, ladrão, vou votar contra. Rosnou o deputado Capixaba. Indignado com essas baixarias, o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, reagiu. É inadmissível ouvir o que ele falou do presidente Lula. Deputado, vossa excelência precisa se enrolar em uma bandeira para enganar as pessoas. Seja brasileiro, seja homem, isso é uma covardia. Fecha aspas. Metido a valentão, Gilvanda Federal, que foi agente da Polícia Federal, partiu para agressão física e outros parlamentares tiveram que apartar a briga. Esse é o deputado bolsonarista do Espírito Santo. De fato, Chico Buarque e Caetano Veloso estão corretíssimos a entrar com processo contra ele. É bom que ele seja punido com rigor, inclusive financeiramente. É bom que seja. Para parar de falar besteira.